E a Rupi Calçados é sempre bom antecipar as compras de final de ano, né? E que tal presentear os seus baixinhos com o conforto e a qualidade dos calçados da Ea Rupi? E a beleza, né? Olha esse sapatênis, um porto lindo, né? E tem muito mais aqui. E o preço? Papai e a mamãe economizem muito. Do 20 ao 27, 20 reais. Do 28 ao 35, 23 reais. Sapatinho bebê, 15 reais. Injetados, 15 reais. Domingos, Ura 152, a loja infantil. Mas tem adulto, vamos lá. Domingos, Ura 138, a linha feminina e masculina adulto. Olha a flexibilidade desse mocassim. E o preço também é incrível da Ea Rupi, né? Ó, adulto feminino a partir de 27 reais. E adulto masculino a partir de 47 reais. Então, presentei com bom gosto e economia neste Natal. Com os produtos da Ea Rupi Calçados. Domingos, Ura 152, infantil. Domingos, Ura 138, adulto. E a Rupi Calçados, um sucesso neste final de ano.